Alexandre XRE300 Você está aqui curtindo mais um pedacinho do nosso passeio pelo estado de Alagoas Gostei do aviso de Lombada Lombada a 1km Ninguém pode reclamar que não foi avisado Ah, foi muito em cima A 500m Agora daqui para ali tem 100m não tem nada Essa aí eles pecaram E aqui acho que não tem nem 30m E aí E aí O local para onde vamos O destino né Fica na divisa entre Alagoas e Sergipe Próximo às margens do rio São Francisco O rio São Francisco ele faz divisa entre os estados de Alagoas e Sergipe Se você ainda não foi na Foz do rio São Francisco Aconselho aí viu O lugar é magnífico Você vai para o centro de Piaçabuçu Aí chega lá você aluga um barco Tem vários à disposição E é baratinho Não é lá essas coisas de caro não viu Se alugando um barco para a sua família Por exemplo Um barco pequeno O barco fica à disposição Acho que é umas 3 horas mais ou menos Aí o barco leva até a Foz Fica lá O tempo que você quiser Você curte lá o local Um pouco antes da Foz Tem um lugar lá paradisíaco Que também dá para pescar Quem gosta Se você de uma coisa O lugar é show de bola Já fui Da outra vez eu fui com a XRE Dessa vez estou indo de Vestes 650 E meu amigo Do canal M Souza Ele está curtindo e muito A sua Eu acho que é classic Da Royal English É isso aí Marcos Temos que curtir Curtir à vontade Quero ver como é que eles vão duplicar aqui Porque aqui tem abismo de um lado Abismo do outro Vamos ter que construir uma ponte Ou aterrar muito Já que não começaram a aterrar Acho que vão a aterrar mesmo Agora Eu acho que tem risco de desmoronamento Ficaria mais seguro fazer uma ponte Não é? Um elevado Aqui pelo visto Vai ser aterro Quero mandar um salve para o Luiz Tamiusso Para o Alex Barbosa Sandro da Cava 7 E para o escape no Cerrado Lá em Rondonópolis Olha a Titã dando pau na veste Final Versos Final Versos Aquela aí O Tony está sozinho lá na frente Tem que fazer acompanhar ele para ele não ficar triste Essa moto aí é show A moto é show de bola Deixa a passagem aqui para o rapaz da Titã A fã Aqui a entrada para Marechal Deodoro Mas o litoral aqui de Alagoza é muito bonito Se você não conhece Deveria conhecer Tem Maragogi Até lá na Foz do São Francisco Com a divisa de Sergipe São praias top É a praia do Antunes Cada lugar maravilhoso Corvinha acentuada Aproveitei aqui o freio O freio motor Não salve para o Pedro No canal Laranja Mecânica Sua NC 750X A Fiona E o Luiz Carlos No canal Alien Motors E voltou a gravar viu Confira o canal dele lá Alien Motors Também tem uma loja no Instagram Ali Em Motors Loja Loja Ali Em Motors Ele vende camisas drive Salve também para o Queiroz ES E quero deixar aqui A lembrança do nosso amigo Saudoso Da Souza Raider Ele está Lá em cima O tempo de gravação aqui 11 minutos Obrigado por assistir o vídeo E amanhã tem mais um vídeo Da saga Valeu Muito obrigado